A polícia foi rápida. Olhe bem para este retrato falado. Ele foi descrito por algumas vítimas. Agora, veja este homem. A semelhança impressiona e não deixa nenhuma dúvida. É ele, Benedito José da Silva, o novo maníaco que assombrava as avenidas movimentadas, estações e vagões de metrô. Benedito, que para a polícia possui problemas mentais, sorri para as câmeras e não confessa os crimes. É um senhor de 62 anos, ele não tem profissão, não tem residência fixa, né? E ele estava ontem na metrô Barra Funda com 21 seringas. O maníaco diz ainda ser diabético e que usa seringas para aplicar insulina. Como ele tinha acesso às seringas? Se tem problema de diabetes, o pessoal da rua dá para ele. O maníaco foi preso quando se preparava para atacar. Ele se misturava na estação de metrô e escolheu o alvo. As armas do crime, as seringas, estavam todas em poder dele e eram usadas vazias, sem nenhum líquido, apenas com uma agulha. Uma das vítimas já reconheceu o homem. A mãe de uma moça que foi picada viu na hora que ele picou, fez o reconhecimento dele 100%. Ele fala que frequenta aquela estação, foi na estação Paraíso do metrô. Ele fala que frequenta lá a estação Paraíso. Mas ele pode ser responsável ainda por outros 24 ataques. Ele foi preso ontem graças ao tirocínio da polícia, de um policial que estava com o retrato e começou a olhar as pessoas. Porque as câmeras não ajudam muito, porque na hora do pico, muita gente entrando, muita gente dizendo, você não consegue identificar a conduta de alguém. Mas o investigador ontem, super inteligente, com o retrato falado, ele identificou uma pessoa, começou a seguir os patos daquela pessoa até encontrar com ele as seringas. Mas mesmo com a prisão de Benedito, o trabalho da polícia não para por aqui. Existem outros dois retratos falados, homens que podem estar à solta, praticando o mesmo tipo de crime. É uma operação chamada plataforma, quer dizer que nós estamos com os três retratos falados, feitos com policiais nas plataformas, tentando identificar. E aí Obrigado.